Amped e Portal do Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela, envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Olá, sou Dilza Porto, coordenadora do GT5 do Portal do Bicentenário. Uma iniciativa em rede composta por professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, universidades e diversas entidades representantes de movimentos sociais. Nossa proposta é construir coletivamente conteúdo de qualidade sobre os 200 anos de dependência do Brasil e seus desdobramentos, que são analisados por distintos campos do conhecimento, tanto científicos quanto escolares, na arte, na cultura e nos mundos do trabalho. Nossas marcas são a Inter e a Transdisciplinaridade, de conteúdos e ações, que promovam o diálogo entre saberes e práticas de professores e professoras e de estudantes da educação básica e do ensino superior, de povos tradicionais e de movimentos sociais e coletivos democráticos de todo o Brasil. Nossas ações visam a construção de uma sociedade mais igualitária, democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, anti-LGBTfobia e laica. O portal trabalha no combate a todo e qualquer tipo de discriminação e violência física ou psicológica. Todo o conteúdo nele inserido será disponibilizado gratuitamente para todos, todas e todes. O Portal do Bicentenário entra no ar no dia 7 de setembro de 2021 e esta é a série Professores Falam sobre as Independências no Brasil, uma das ações que antecedem o lançamento do portal. No episódio de hoje, convidamos Luma Prado, que tem foco em suas pesquisas o ensino de história indígena no Brasil. A Luma Prado, ela tem feito pesquisas na área de história indígena e ela é uma das criadoras do perfil sobre ensino de história indígena no Instagram. Luma, eu queria que você começasse falando um pouquinho desse projeto. O que motivou você a criar esse perfil que traz tanta informação sobre ensino de história indígena e como que você tem buscado atingir os professores da educação básica e as escolas com esse perfil? Se esse é um dos aspectos do trabalho que você vem desenvolvendo. A iniciativa do projeto História Indígena hoje, a gente criou eu e a Fernanda Bombardi, que também é historiadora, também trabalha com história indígena. Nós criamos em abril, dia 1º de abril, então vai ter 8, 9 meses agora. E a ideia era, foi muito atender uma demanda que surgiu da sala de aula. Então, como professoras, a gente sempre lidava com dificuldades em tratar da temática indígena na escola e verificávamos que os nossos colegas professores também tinham muitas dificuldades. Sobretudo depois da Lei nº 11.645, de 2008, que determina o ensino de história indígena, soma a necessidade de ensino de história indígena junto com a Lei nº 10.639, que já determinava o ensino de história afro-brasileira, a gente tem uma leva de professores que muitas vezes não tiveram contato com a história indígena na formação. E tem muitas dificuldades em tratar do tema na sala de aula. E daí, com isso, a gente resolveu formar, fazer um, criar um novo espaço, né, de, um outro espaço de formação continuada de professores, que foi um curso de extensão na USP, chamava Pra Além do 19 de Abril, Pra Além do 19 de Abril, Estratégia de Ensino de História Indígena na Educação Básica. E a ideia era tratar da história indígena não apenas no período colonial, mas até hoje. E aí a gente ia oferecer uma segunda edição no Abril Indígena. Só que aí, por conta da pandemia, a gente resolveu transformar esse espaço no espaço digital. E aí surgiu a história indígena hoje. Então, um dos grandes objetivos é justamente produzir material e dialogar com professores e com alunos também. E, desde então, a gente vem comentando esse espaço. É um espaço que a gente pretende que seja intercultural. Nesse sentido, a gente faz lives com convidados indígenas, pensadores, ativistas, pra que eles ocupem esse espaço. E com isso a gente consiga fazer uma história dialogada, né, porque a gente tem um limite intransponível, que é o lugar de onde eu falo, né, que é o fato da gente não ser indígena. E com isso a gente não pretende dizer por, né, vai dizer junto. Então, a gente não quer ser protagonista mais aliada. Então, nesse lugar que a gente se coloca, e a gente quer que o espaço seja, assim, intercultural. E aí a gente já tem 13 lives com convidados indígenas, que eles relatam, né, e contam a história em primeira pessoa. Então, a gente tem convidados do Brasil inteiro, e inclusive de alguns países da América Latina. E com isso a gente tem um pouquinho de um retrato dessa diversidade dos povos indígenas no presente. Acho que esse é um dos grandes problemas do ensino de história indígena, que é a questão da categoria índio ser uma categoria homogeneizadora. Então, muitas vezes a gente trabalha como se fosse um grande coletivo. E fica muito difícil acessar a diversidade, entender as trajetórias particulares dos grupos, que são milenares. Então, a ideia de trazer, de convidar essas pessoas para participarem do projeto, é da gente diversificar mesmo, de pluralizar as vozes da história indígena, que na verdade são histórias indígenas, né. A gente já conversou um pouquinho sobre o que é o portal do Bicentenário, nós vamos falar desses 200 anos de invenção do Brasil. E assim, pelas suas pesquisas que tu já tem feito, né, nesse contexto, o que seria importante constar no portal do Bicentenário sobre história indígena, sobre culturas indígenas e histórias indígenas, no processo de independência do Brasil? O que seria mais importante do que tu está estudando e percebendo aí? O que os professores da educação básica teriam interesse nesse processo de independência sobre histórias indígenas? Muitas vezes, o que a gente verifica, analisando os materiais didáticos, né, os tradicionais, antes da Lins e Mil, é uma lacuna na história indígena no século XIX e XX. Então, tem um... Indígenas são tratados em momentos pontuais, né, estão na conquista, tem muita história indígena, essa história da interação, aí depois tem o momento que eles são... o bandeirantismo, né, o serpenismo, aí volta a ter história indígena, aí depois parece que os índios sobem e voltam na Constituinte, de 1987. Então, esses... Acho que tem uma grande dificuldade em perceber a história indígena como onipresente, né, é limitante, na verdade, é uma maneira deformada de tratar a história do Brasil se a gente não trata dos indígenas que moram, né, no território que hoje a gente chama de Brasil. Então, é preciso lidar lidar com a conquista e com a colonização, não como um evento, mas como um processo, né, pensando que ela acontece... A conquista, a colonização, as liberações aconteceram no século XVI, com o Sofinambá, no litoral. No século XVIII, ela estava acontecendo bastante na Amazônia. No século XIX, os caingangos, os botofudos, que eram chamados de botofudos, em Minas Gerais, tiveram um contato muito grande com os colonos e se transformaram em indígenas, né, em índios. Essa categoria índia, necessariamente, ela se forma no contato, né, com o não indígena. E que no século XX, isso aconteceu com o Yanomami, e hoje em dia, existem grupos que chamam de indígenas que se recusam a ter um contato frequente com os não indígenas, que são os grupos de isolamento voluntário. Então, isso eu acho que é um ponto importante, a gente perceber que esse avanço, né, da colonização, seja capitaneado pela metrópole ou capitaneado pelo Estado-nação, alguma coisa processual que acontece de várias formas diferentes, a depender da conjuntura, a depender da interação com os povos, e que ele também não é um destino comum, não é um destino que vai ser necessariamente realizado, como os povos em isolamento voluntário nos dizem, né, eles optaram por não entrar em contato, eles tiveram, provavelmente tiveram experiências negativas com a sociedade nacional e por isso se isolam. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E, destacar a colonização como processo e pensar também que a independência, ela é um, e a formação do Estado-nação brasileira é extremamente violenta, né. Falar de história indígena, a gente tem que falar de violência. Muitas vezes esses mitos de criação do Estado-nação eles tendem a apagar essa violência que é constituinte desse processo. Então, os indígenas e os africanos muitas vezes aparecem como contribuições, né, para esse Estado que vem se formando, que o grande, os grandes atores que vão contribuir mais são os portugueses, né, com a civilização, e os indígenas africanos aparecem como subsidiários. Então, isso é um problema bastante grande, porque ele, como é uma forma muito harmoniosa de ver essa formação do Estado, a gente precisa, sim, explicitar a violência. E, como o Ailton Krenak diz mesmo, eles estão vivendo há 500 anos em guerra, né. Então, não tem como falar de história indígena e não falar de violência. Mas, ao mesmo tempo, temos que falar de resistência. Afinal de contas, apesar de tudo isso, apesar de estimativas populacionais apontarem com declínio de dois terços da população com os contatos, né, das variadas populações indígenas, e uma taxa de 80, 90% de mortalidade nos períodos iniciais, eles ainda estão aqui, né. Eles contrariavam todas as estimativas, né, de futuro, que eram bastante negativas e bastante pessimistas, né, de que eles iam desaparecer, e que isso estava muito, era muito corrente no período do Império, né, e da formação da Primeira República, e que, na verdade, não se realizou. Então, acho que nós, historiadores, professores de história, a gente não pode corroborar essa narrativa, né. Temos que procurar a visibilidade, né, para esses contos indígenas no passado e no presente também. Porque, enfim, é muito, tem muita coisa a ser feita ainda, e é importante que a gente trate desse ponto. Então, falar que existem indígenas no século XIX já é uma coisa diferente do que durante muito tempo se fez, né. Então, acho que isso é um ponto importante, expressar a violência também, e mostrar que a colonização é processo, mostrar que são diversos grupos, e eu acho que é um pouco por aí, pensando nesse período da independência. Quando você falou da questão do processo, eu me lembrei que as próprias identidades indígenas, elas são construídas em processos, né, processos muitas vezes recentes. Então, a gente tem grupos que se reconheceram como indígenas há 20, 30 anos atrás, que desde a Constituinte, desde 1988, vem se redescobrindo como indígenas, né. Então, em 1991, eu estava dando uma olhada, teve um grupo no Vale de Jiquitimonha, que é a região que eu estava morando, que se autodeterminou indígena, que se reconheceu como tal. E, então, são processos recentes, e são processos de uma violência de Estado também muito recente, né. A gente vê a questão das lutas pela demarcação de terras, né, e tudo isso fica, mostra, na verdade, escancara que o Estado brasileiro, como outros Estados latino-americanos, tratam os seus indígenas com armas, né. Ainda tem uma questão de suprimir realmente essas identidades usando uma violência escancarada. Muitas vezes, quando a gente leva essas questões para a sala de aula, a depender da faixa etária, elas podem gerar bastante conflito. Ainda mais nos dias de hoje que a gente vê negacionismos nas aulas de história, a gente vê críticas, críticas muitas vezes descabidas ao próprio ensino de história que tentam deslegitimar um pouco o discurso do professor. Você que está aí dentro, né, dentro das pesquisas, dentro do debate sobre ensino de história indígena, como que você vê essa questão de tratar a violência do Estado brasileiro contra os indígenas na sala de aula nos dias de hoje? se tratando de questões, portanto, da atualidade, né? Estou saindo lá do século XIX, que foi a questão da Dilsa, estou querendo chamar mais para os dias de hoje, que tem a ver também com pontes que o professor de história faz com a história do tempo presente, né? Para, de certa maneira, sensibilizar o estudante para determinado tema. E os protestos estão aí, não só no Brasil, mas como em toda América Latina, né? Mostrando que há muito a ser resolvido ainda e muitas vezes isso vem sendo apagado, né, por uma força da mídia, etc, etc. Eu estava vendo até que uma colega que é antropóloga que estudou um grupo indígena, a Daniela Larcon, que ela produziu um documentário, ela foi perseguida mesmo por ter feito essa pesquisa, a pesquisa dela foi meio que inquirida, né? Ela sofreu um pequeno processo por trazer à tona aí as questões dos grupos indígenas que ela estava analisando no tempo presente. Então, não só os indígenas vêm sendo ameaçados por esse poder desse Estado violento, que é o Estado brasileiro, como até os pesquisadores que vêm trabalhar dessas temáticas. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, fazendo esse link com a sala de aula. É uma pergunta desafiadora, né? Eu acho que agora cada vez está mais difícil tratar de alguns temas em sala de aula, né? Mas, ao mesmo tempo que eu acho que é muito difícil, eu acho que tratar de história indígena, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a diversidade, né? Então, não é só tratar da diversidade indígena, mas abre espaço para trabalhar com outras diversidades e para ter esse trabalho com direitos humanos mesmo, né? De ampliar a noção do que é humano, de fazer com que os direitos humanos não sejam restritos apenas aos homens brancos ocidentais, mas a todos os outros corpos, né? Então, eu acho que é potente trabalhar com a história indígena pensando, inclusive, na valorização da diversidade humana, enfim. eu acho que é uma boa saída. E daí, eu acho que para evitar um pouco negacionismo, discursos desse tipo, a gente pode trabalhar com dados, né? E demonstrar fontes, sejam elas fontes históricas, né? Fontes mais do passado ou quanto fontes do presente, demonstrando a violência do Estado, né? Então, tem muitos, os povos indígenas são, depois, né? No período da década de 70 e 80, vem se organizando cada vez mais no movimento indígena a nível nacional, então, se produzem muito material, a PIB, que é a articulação dos povos indígenas no Brasil, por exemplo, esse ano, levou um processo para o Supremo Tribunal Federal justamente para, acusando o Estado de genocídio, né? Acusando o Estado de não ter feito medidas específicas para tratar, para lidar com a questão da Covid-19 para os povos indígenas, então, acho que é importante que a gente trabalhe com essa perspectiva de denúncia mesmo, de evidenciar essa violência, de não, de demonstrar que ela existe, que, enfim, a sociedade é assim. E eu acho que para tratar especificamente da questão da identidade, da formação de grupos, eu acho que é importante, eu acho que isso tem a ver com a questão da historicidade, do conceito fixo de cultura, né? Muitas vezes os não indígenas se veem no direito de dizer quem é ou quem não é indígena. E por que que a gente tem essa percepção? Porque a questão indígena, os indígenas são sujeitos de direito territorial, né? Então, dizer quem é ou quem não é indígena implica em dizer quem tem ou quem não tem direito à terra. Então, durante muito tempo, os não indígenas, eles estavam preocupados com isso e o império, por exemplo, teve um papel primordial, porque foi nesse período da independência do Brasil, né? E sobretudo com a lei de terras, que a terra passou a ser mercadoria e com isso a questão indígena, ela deixou de ser uma questão de trabalho, como era na colônia, e passou a ser uma questão de disputa por terra. e aí a identidade indígena estava vinculada a essa, a propriedade da terra, né? Então, nesse vazio legislativo que a antropologa Manuela Carneiro da Cunha fala, que é o século XIX em relação à questão indígena, a gente teve uma associação, essa tentativa de trazer os indígenas para os aldeamentos, né? Que já existia desde a colônia, mas desvaziar a identidade indígena nesses aldeamentos. Então, essa transformação de espaços em que a terra era legitimamente indígena, eles são deslocados compulsoriamente nos espaços aldeados, nos aldeamentos, cada vez mais tem um incentivo a colônia, não mais colônia, mas a cidadãos brasileiros a virem morar nas proximidades dos aldeamentos para se valer da mão de obra indígena, e com isso, a própria identidade indígena é questionada, porque tem vários discursos no Império que dizem, ah, mas esses indígenas eles estão misturados com a sociedade nacional, não dá para saber se é índio ou não é índio, e aí se começa a questionar a posse dessas terras. Então, essa primeira associação entre identidade étnico-racial e propriedade de terra, ela se dá nesse período do Império e ela é corrente até hoje, né? Hoje em dia, depois, com a Constituição, tem duas grandes conquistas, com o artigo 231 e o artigo 232, 231, primeira vez na história do Brasil, os indígenas têm direito a serem índios, né? Então, o Brasil reconhece a diversidade social, né? Intrínseca ao país. E para que eles sejam indígenas, é necessário demarcar as suas terras. E daí, a gente tem essa vinculação, de novo, entre identidade e posse de terra. E o Brasil é signatário também da OIT 169, que determina que um dos critérios para definição étnica é a auto-identificação. Então, apenas os indígenas podem dizer que eles são indígenas, né? Não cabe ao Estado ou qualquer outro grupo social dizer quem é ou quem não é indígena. Eu acho que isso é muito importante ser trabalhado em sala de aula e a gente deve mesmo se perguntar por que a gente questiona muitas vezes que índios usam celular e não questiona que portugueses andem de avião ao invés de andar de caravela, sabe? Então, é importante ver qual que é o problema e o problema da terra e é um problema que não é restrito aos indígenas. A questão da terra no Brasil disputa por terra é uma questão nacional, né? Uma questão que está muito para além dos indígenas. E, na verdade, os indígenas têm uma pesquisa recente da Nature que diz que 5% da população mundial é indígena e 5% protegem 80% da biodiversidade. Então, é uma questão, na verdade, de futuro que a gente tenha futuro possível que os indígenas continuem a cuidar de suas terras, a terem uso fruto de suas terras. Então, acho que não é nem uma questão apenas de lutar para uma luta alheia, é uma luta nossa, né? A gente tem que fortalecer os movimentos indígenas no plural porque eles é que vão, de certa forma, garantir que a gente continue a existir como humanidade. O Davi Kopenawa fala isso na Pedra do Céu, ele diz que o céu vai cair não apenas sobre os anomanos, ele vai cair sobre todos nós. Então, é nossa função fortalecer essa luta, com certeza. Nessa tua fala, Luna, eu fiquei pensando naquele processo de construção de identidade nacional no Estado, no Estado Novo, né? A partir de 38, principalmente, aquela ideia de nação, né? que as culturas afro-brasileiras foram inseridas e não só indígena também. E esse processo também se consolida ali na década de 60, na ditadura, quando os governos militares também passam, no Rio Grande do Sul isso foi muito presente, trocar o nome das cidades por nomes indígenas, como se tivesse, né, como é que eu vou dizer, protegendo a cultura indígena, protegendo os indígenas, trazendo ao tono algumas nomenclaturas para as cidades, né, com nomes indígenas, como se isso fosse, como é que eu vou dizer, os indígenas efetivamente estivessem constituindo a nação, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, se é possível tu explicar um pouco mais sobre essas questões de, como é que eu vou dizer, inserção da cultura indígena, indígena na cultura nacional, mas sem efetivamente haver uma inserção identitária dessas culturas indígenas. Ah, acho que essa pergunta é excelente, porque ela tem a ver com essa duplicidade, talvez, da identidade que o não indígena coloca para o indígena, né? Às vezes, o que acontece, eu acho que é um processo que tem muito, quem descreve isso é o David Trice, que tem um estudo sobre movimento indianismo, sobre indianismo, política indigenista e política imperial, uma coisa que o livro dele chama Exilados, Aliados e Rebelos. E aí ele vai analisar esse período de formação do Estado brasileiro, de como os indígenas são representados na literatura e como essa representação lá de Soa dos indígenas do século XIX, dos indígenas contemporâneos. Quando você estava formulando essa questão, fiquei pensando que essa imagem, muitas vezes, de bom selvagem até, né? Que está idealizado, o indígena aliado, ele está sempre no passado. Enquanto o indígena contemporâneo é aquele indígena que é o empecilho para a civilização, né? O indígena que tem que ser eliminado. Então, esse índio que muitas vezes é criado, esse estereótipo de índio, é o índio que ele é o idealizado, está notado, ele é bom, ele é aliado, ele é o indígena que é reconvertido, que é mais bom de obra. Enquanto o do presente, não. O do presente é um problema, é um avanço para o governo militar, por exemplo. Então, com todos esses discursos, né? Do período da República e do governo militar, de que os indígenas, eles são preguiçosos, né? Isso é uma coisa muito comum, um senso comum, inclusive, muito frequente, né? Que a gente encontra. E que não se aceita com isso a diversidade das formas de ser índio. Então, se hoje são 305 povos povos no Brasil, são 274 línguas, quer dizer que eles não vão corresponder necessariamente ao que o não indígena diz que eles são. E, sendo que, geralmente, aquele indígena que é um atravanco para o desenvolvimento nacional, ele vai ser aquele que reivindica a terra, aquele que está colocando o seu corpo, o seu território em jogo, né? E, muitas vezes, os seus projetos de futuro distoram do projeto do Estado-nação. Então, quando o Brasil é criado, na Carta Autorgada de 1824, não há referência a indígenas no Brasil. É como se não tivesse índio. Olha só, então, se cria um Estado-nação em detrimento de todas as outras nações que existem no Brasil. O Brasil não é um Estado plurinacional, apesar de ter no seu território 305 povos. Na Constituição de 88, a gente não tem povos indígenas na Constituição, porque aparecem populações indígenas. Por quê? Porque tem sempre esse perigo, né? Esse suposto perigo de outras nações, de questionar a soberania nacional, coisa do tipo. E não é de interesse, assim, majoritário dos povos indígenas, tanto que eles se qualificam muitas vezes, a gente pode ver isso no discurso da Constituinte, da Euconfrenap, como indígenas brasileiros, né? Eles estão no território brasileiro, e eu acho que eu gosto de pensar que muitas vezes eles são índios apesar do Brasil, né? Apesar dessas representações, porque é um esforço muitas vezes de contributos, né? E aí eu vou voltar, porque eu acho que eu me perdi um pouquinho nessa pergunta, mas de uma contribuição muito folclórica, né? Que eles vão oferecer ao Brasil, enquanto o que eles fazem, né? A luta deles é hoje e uma contribuição que não seja apenas acessória, é desvalorizado. Então, a gente pode trabalhar em sala de aula, por exemplo, com a produção de conhecimentos, vários saberes indígenas que ou criaram, por exemplo, a floresta Amazônia. Então, a gente está falando de vários fomares, de várias formas de interações entre o mundo vegetal e humano que vão gerar uma biodiversidade enorme. Então, eu acho que essa é uma maneira positiva de pensar como que os índios fazem parte do que a gente chama hoje de Brasil e não apenas dizer que há contribuições de vocabulário ou de toponímia. Então, em São Paulo mesmo, a gente tem uma toponímia que é muito alimentada pela língua geral, né? Então, tem o Ayangabaú, o Tamundateí, vários outros termos que muitas vezes eles estão ali, mas eles esvaziam a presença indígena no presente. Ninguém fala muito dos guarani aqui em São Paulo. que estão produzindo vários cinturões verdes com milho de várias variedades e estão alimentando a população que mora em São Paulo hoje. Então, quando, acho que quando tem esse movimento de nomeação, muitas vezes ele remete a um passado e apaga as formas indígenas, as formas de ser índio no presente no mundo contemporâneo. Então, eu acho que tem sempre um pouco de cuidado com esse tipo de homenagem, né? E aprisiona o indígena no passado. eu lembrei justamente desse processo, né, de construção do Estado-nação e fiz referência a 38, a campanha de nacionalização, que no Rio Grande do Sul, por exemplo, cidades ou povoações, povoados que tinham nomes germânicos, por causa da imigração germânica, foram trocados por nomes indígenas. e eu lembrei de Panambi, que era a nova Wittenberg, e hoje é Panambi, que é Borboleta, acho que é Entupi ou Guarani, assim. Então, e foi trocado justamente nesse processo, né, de construção de uma identidade nacional, que, de certa forma, era para inserir essa identidade indígena, que, na verdade, a gente sabe que não era esse o objetivo, né, era a ideia de criar um Estado-nação, mas não significava que essas populações estivessem sendo inseridas pelo Estado, né, tanto é que o mesmo desse os exemplos da Constituição, né. É só para fazer uma referência por que que eu tinha feito essa pergunta, né. Até porque, acho que é bom complementar, esse projeto de inserção, né, de incorporação dos indígenas, ele era numa perspectiva de civilização. Então, eles vão deixar de ser índios para ser trabalhadores da sociedade nacional, né. Então, até a década de 70 e 80 era essa a ideia, inclusive, que os indígenas iam deixar de existir, ou porque eles iam ser exterminados ou porque iam ser incorporados. Só depois disso é que a gente passa a ter uma perspectiva de lidar com a diversidade mesmo, né. E ainda que, muitas vezes, o que ocorre hoje não é a... A gente vê muito a lei sendo letra morta, né, tá assegurado que eles podem ser índios no presente e no futuro, inclusive, né. É muito... muito importante, né. Fico pensando que na América Latina tem aparecido muito uma discussão sobre a negociação que os indígenas fizeram ao longo do século... dos séculos, né, 16, 17, 18, 19, negociações para se manterem indígenas e fazer parte da formação dessas sociedades coloniais, né, e depois dessas sociedades independentes. Então, isso aparece bastante quando a gente olha a historiografia sobre os indígenas no México, a historiografia sobre os indígenas no Peru, é justamente essa ideia de negociação que tenta tirar essa dicotomia de ou o indígena está isolado, né, ou o indígena está incorporado, né, então a historiografia, ela buscou esse consenso com a ideia de negociação. E isso eu não vejo acontecendo na historiografia aqui do Brasil, né, eu não sei, eu também tenho conhecimentos um tanto quanto limitados, mas o John Monteiro, ele trabalha um pouquinho com essa ideia de negociação também nas pesquisas dele, mas eu acho que há um senso comum dessa ideia de que o indígena para ser indígena é aquele que está isolado, né, e muitas vezes os nossos estudantes, eles chegam na sala de aula com essa ideia do isolamento, com essa ideia de que os índios estão na Amazônia, estão longe, né, os indígenas não estão na cidade, eles não ocupam o espaço urbano, é, há uma, uma oposição muito grande, né, na cabeça dos nossos estudantes em relação a isso. E, pensando nisso, eu queria que você falasse assim por alto do que você lembra sobre as abordagens que a gente pode fazer na sala de aula trazendo a voz do indígena, né, trazendo a voz do indígena para falar, não desse, não da incorporação e não do isolamento, mas para falar um pouquinho sobre o ponto de vista de como ele lida com esse Estado, né, como que ele lida com, em estar dentro de uma nação que se chama Brasil, sendo parte de uma identidade que não é apenas Brasil, né. Então, não sei, você diz que você e a Fernanda, né, é o nome dela, você e a Fernanda têm buscado trazer essas vozes lá para o projeto de vocês de história indígena hoje. Como que você vê isso acontecendo na sala de aula? Para a gente pegar esse gancho também de discutir um pouco mais sobre os materiais que a gente pode utilizar que tragam essa visão mais crítica, né, sobre o ensino de história indígena. Eu acho que muito bom você falar dessa questão da identidade, Lais, porque eu acho que tem um tem um historiador mexicano que você deve conhecer o Federico Navarrete, ele trabalha com outros conceitos de identidade, né, ele disse que a identidade indígena é uma identidade que pode ser micro e macro e que no processo colonial muitas vezes essa identidade macro que tinha a ver com relações com não indígenas, ela não apagava a micro identidade. Então, o fato deles, esses povos todos se tornarem índio não quer dizer que eles deixaram de ser Kerenak, Kain Gang, Terena, e ao mesmo tempo eles são brasileiros e são índios também, né, eu acho que é importante para a gente mesmo questionar o nosso conceito de identidade assentado no estado da nação e perceber que eles têm outras identidades possíveis. E aí seria interessante tratar das trajetórias dos povos e dos povos indígenas, eu acho que para acabar com essa uma tentativa, uma sugestão, né, para não trabalhar apenas com a homogeneização, com as grandes categorias, seria trabalhar com as trajetórias de grupo. E daí procurar sempre nos temas que a gente vai abordar em sala de aula, em qualquer período histórico, na verdade, alguns povos que se relacionam mais com esses temas, então, seja os que não dá no século XVI, seja os Paraná, os Panará, na ditadura militar, por exemplo. Então, encontrar essas trajetórias porque aí a gente consegue ver como que esse povo específico conseguiu interagir com o estado nacional, né, e não deixou de ser esse povo indígena. E daí, pensando especificamente nas vozes indígenas, ontem eu estava lendo um texto do John Monteiro e ele fala das tarefas para os historiadores, né, tarefas para a história indígena. Está naquele livro Temática Indígena na Escola, de 94, e lá em 94 ele fala que é preciso dar visibilidade para os povos indígenas em toda a história do Brasil, né. Então, não apenas hoje, mas em toda essa história. E isso se faz a partir, por exemplo, de revisitar as fontes e de perceber as vozes indígenas nessas fontes tradicionalmente analisadas e tudo mais. E aí, na sala de aula, eu acho que é muito interessante em todos esses momentos a gente procurar esses testemunhos indígenas, né. Muitas vezes a gente não vai encontrar em primeira pessoa no período colonial, por exemplo, são raros os documentos escritos por mão indígena, né, mas existem outras formas de abordar. Por exemplo, eu tenho uma carta do Martim, Afonso de Souza, não, do Martim, como chama? Ai, desculpa, existem dois governadores, o governador geral é, não sei o que é Sá, é Martim de Sá? É, esqueci, é, né, Martim de Sá. Isso. Ele escreve as suas memórias e ele vai relatar o extermínio dos Tupinambás. Então, ele relata nos instrumentos de Mendes Sá, exatamente. Aí, ele vai relatando que, por uma légua, ele estendeu corpos de Tupinambás um ao lado do outro. Uma légua, se eu não me engano, dá três perdoas, alguma coisa, quilômetros. Então, eram muitos corpos de Tupinambás. E daí, os Tupinambás de Olivença, tem até a ver com o trabalho da Daniela Larcum, eles lutaram pela demarcação da terra recentemente. E eles foram um grupo de concato muito antigo com a sociedade colonial, lá já no século XVI. E aí, eles questionam essa narrativa, eles mostram, olha só, como que o Mendes Sá se vangloriava de ser um exterminador de índio. Então, eles olham para essa narrativa e eles mostram que a demarcação da terra deles, a terra deles tem que ser demarcada porque o Mendes Sá no século XVI exterminou eles e estava falando que era naquela terra. Então, eles usam o documento oficial questionando esse documento e mostrando a violência. Então, daria, por exemplo, a gente trabalhar com esse tipo de fonte. E isso em todos os períodos. Agora, mais recentemente, ah, outro tipo de fonte maravilhosa é a arqueologia, né? Sexto, sétimo ano, gosta muito de cultura material e tem muitos estudos, não só sobre, sobretudo sobre a Amazônia, né, que mostram a presença indígena, seja em grandes monumentos, como as culturas marajoaras, né, os pomares, no Alto Xingu, os geoglifos, né, e tudo mais, dá para ver a presença indígena, assim, em épocas muito recuadas e mostrar que as histórias indígenas, elas são, na verdade, anteriores à própria colonização, né? é interessante pensar, não começar a história do Brasil com a colonização, mas remeter ao período anterior. E, mais recentemente, a partir da, do século, do século, no século XX, em geral, na história contemporânea, tem muito material indígena feita pelo próprio movimento indígena, então, a gente tem, desde propostas de projetos de constituição, tem muita coisa nesse sentido, tem a própria, não é a píblia, a União das Nações Indígenas, o ponto, a parte de cultura da União das Nações Indígenas, tinha um programa que chamava Programa de Índio para Mansar Branco, que era, que narrava, era o Ayuton Ternak, todos os programas estão disponibilizados na internet, são mais de 200, e retratam o movimento indígena, tem um esforço bastante grande, recente, por exemplo, do Daniel Munduruku, do Jauri Kadiuel, de registrarem o pensamento de intelectuais indígenas, então, tem uma série que se chama Tem Betá, que são entrevistas com vários pensadores que fixam esse pensamento indígena contemporâneo, o Meku Kradia, que é coordenado pelo Daniel Munduruku, tem até um podcast que tem mais de 50 entrevistas com indígenas do Brasil inteiro, então, acho que tem muita coisa sendo feita hoje, então, para a história recente do Brasil, acho que não é uma dificuldade trazer a presença indígena para a sala de aula, agora, para períodos mais recuados, vai ter que ter um esforço, assim, esse movimento de procurar, né, a presença indígena, mas que já vem sendo feito pela historiografia desde 92, de uma maneira mais insistente com a história, com a nova história indígena, né, eu acho que dá sim para a gente fazer muita coisa nesse sentido, com certeza. A Olivia, ela fez uma pergunta que eu vou ler aqui, ela perguntou o seguinte, que paralelismos podemos pensar entre independência, independências de índios estudados por você em sua dissertação, e os índios de hoje no Brasil? Então, eu vou contar um pouco da minha dissertação, e eu estudei indígenas escravizados na Amazônia colonial e pediam para se tornar livres em tribunais, São Luís, de Belém do Pará. Então, acho que foi uma tentativa, e é um ponto que a gente não vê muito material didático, agora vê mais, mas que é importante dizer, da escravidão indígena, né, você fala muito da escravidão negra, e é ótimo que se fale, né, se não me engano, uma vez eu ouvi alguém dizer que a historiografia da escravidão negra é a maior do mundo, então se ela é a maior do mundo, a da escravidão indígena é muito incipiente ainda, tem muito, muita, muita coisa que você fez, então é um tema interessante de se tratar na sala de aula, e aí esses indígenas escravizados, eles queriam ficar livres, e muitas vezes não era bem essa liberdade liberal, né, que a gente entende, mas era deixar de ser escravizado, morar com a família, exercer algum tipo de serviço que fosse mais condizente, com o que eles queriam, esse tipo de coisa, que era no período anterior a abolição da escravidão indígena, eu estava comentando inclusive com a Olivia, que ela foi decretada em 1755, oficialmente, 130 anos antes da abolição do cativeiro negro, então quer dizer que não se praticava escravidão em relação aos indígenas, inclusive quando o Dom João VI veio para o Brasil, em 1808, uma das primeiras coisas que ele fez foi decretar guerra contra os protocudos e reinserir a escravidão indígena, né, os protocudos foram escravizados nesse período e tem relatos até 1850, inclusive na ditadura militar de trabalho compulsório indígena, esse é um tema muito frequente, pouco falado, e esse tipo de liberdade em relação à independência, eu acho que tem muitas, essa liberdade não é a liberdade anterior à colonização, não é a liberdade do antigo modo de vida, talvez o paralelo que possa ser feito em relação à independência tem a ver com a autonomia desses povos, tem a ver com uma capacidade de se sustentar, de trabalhar para si, não de trabalhar para o colono, não de trabalhar para o estado, não de trabalhar para o outro, então esses indígenas todos que foram introduzidos na área, no espaço colonial, no espaço de estado-nação, muitas vezes eles, propositalmente, inclusive eles perdem a garantia de se autossustentar através das suas atividades, eles perdem a terra, então se a gente for pensar hoje em dia, depois da Constituição, de 88, para garantir que esses povos permaneçam autônomos, sejam comunidades autossuficientes, tem que garantir a demarcação das terras, então eu acho que a independência indígena, se eu falar nesses termos, ela só vai ser garantida com a demarcação efetiva de todas as suas terras, e que de fato, se hoje, os estudantes, eles, imagina que o indígena está mais presente na Amazônia, isso tem correlação com ter mais terra indígena na Amazônia, mais terra indígena demarcada, nas áreas de colonização muito antiga, como o Sudeste, o Nordeste, não tem tantas terras demarcadas ainda, são as áreas que mais conflito, muitas vezes, ainda que a proposta da União das Nações Indígenas na Constituinte tenha sido idenizar os proprietários das terras, essa proposta não passou, então um dos grandes problemas é esse, para demarcar as terras indígenas, então eu acho que tem a ver sim com a independência dos povos indígenas, tem a ver com a demarcação de suas terras, e não só a demarcação, mas assegurar que essas terras não sejam invadidas, hoje o que a gente vive é um momento em que várias terras demarcadas e homologadas vivenciam invasões de mineradores, invasões de madeireiros, os Yanomami estão aí, cada vez mais, denunciando isso, através daquela campanha fora da Covid, fora garimpo, fora da Covid, mas outros povos ainda, eles passam por isso, inclusive a Covid-19 foi levada por esses invasores, então mais do que demarcar é preciso assegurar que essas terras sejam respeitadas. Isso faz me lembrar o que você está falando, o que acontece aqui no Mato Grosso Sul, porque eu estou no Mato Grosso Sul, e o Mato Grosso Sul é o segundo estado com maior população indígena, e o estado também com maior número de mortes de população indígena, de povos indígenas. A região de Dourados, por exemplo, é uma região de constante conflito com os fazendeiros. Nós temos aqui no nosso grupo, que ela caiu, a internet dela, ela não conseguiu voltar, a professora Linda, o professor Lindomar, que é uma professora, ela é antropóloga, ela é terena, ela é de Akidawana, e é professora da educação básica, ela estava aqui na conversa, mas ela disse que a internet dela estava muito ruim, está chovendo aqui no estado, né? Mas, assim, o Mato Grosso do Sul é conhecidíssimo nacionalmente pelas mortes das populações indígenas, dos povos indígenas, é gritante isso, né? A questão do Covid, por exemplo, o estado não estava fazendo absolutamente nada para evitar o Covid nas aldeias indígenas, né? E, assim, muita gente faleceu, né? Como é que eu vou dizer? As memórias dessas comunidades indígenas, né? As pessoas mais idosas acabaram morrendo, pessoas importantes, né? Dentro da comunidade de preservação das suas memórias acabaram morrendo agora recentemente de Covid-19, né? Então, é uma constante, essa luta e essa resistência indígena, ela tem que acontecer sempre, e não só por parte dos indígenas, mas da população branca também, né? Então, é bem complicado isso que a gente está falando, assim, a gente vivencia cotidianamente, assim, no Mato Grosso do Sul, o extermínio ainda desses povos indígenas. Em algumas regiões, essa violência parece que é mais explícita, né? Eu nunca fui para o Mato Grosso do Sul, mas o relato que a gente tem sobre todos os granitos terena é de extrema violência, né? E de... É o... Você trata de um genocídio em curso, né? E o movimento indígena disse isso muitas vezes esse ano. Então, a Eloy Terena, que é o advogado da FIB, ele afirmou nessa audiência e afirma várias vezes que a gente está vivendo um genocídio indígena. E o genocídio implica em etnocídio muitas vezes, né? Os anciãos que morrem muitas vezes interrompem a transmissão de conhecimento, né? E com isso, bibliotecas inteiras são perdidas, né? Se a gente for parar com o nosso tipo de registro de conhecimento. E é importante mesmo que a gente fortaleça essas campanhas dos indígenas para que eles tenham um atendimento específico em relação à COVID-19, né? Uma das demandas do movimento indígena é que os indígenas não aldeados, os indígenas urbanos, não estavam sendo atendidos pela SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, um dos limites dessa questão de identidade indígena é que muitas vezes os índios que não estão na aldeia não são reconhecidos como índios, né? E aí tem dificuldade de acessar a educação diferenciada, a saúde diferenciada. Então, é importante que a gente como cidadãos, né? Acompanhemos, pressionemos para ver se a lei está sendo efetivamente cumprida, porque isso já foi uma conquista. Na Constituição de 1818 se conquistou o direito de acessão diferenciada. Então, as escolas não indígenas teriam que tratar a temática indígena de uma maneira crítica, de uma maneira de tratar da diversidade, mas também se assegurou que os indígenas tivessem formas específicas de transmissão do seu conhecimento na escola, não apenas de formas não escolarizadas, né? Uma escola que garantisse isso. Muitas vezes ensinando a língua desses povos não só na forma oral, mas na escrita também, mas a língua nacional também, porque é útil, né? Porque eles conseguem conquistar direitos e ir para a universidade. Então, é preciso que a gente acompanhe, pressione o Estado para que se saire de violações aos direitos dos povos indígenas não continuem a ocorrer, né? E com a Covid-19, a jornalista Eliane Brum, ela falou, ela usou uma expressão muito boa, que a gente está acompanhando uma série de novas violações de direitos humanos, dos direitos aos povos indígenas. Então, o fato, por exemplo, das crianças Yanomami e das pessoas Waiwai estarem sendo enterradas quando nas suas tradições era um absurdo que isso acontecesse, os Yanomami, eles não enterram corpos, e os Waiwai, eles enterram, sim, mais perto das suas casas, que estava acontecendo indica um novo capítulo de violação dos direitos humanos, né? O direito ao enterramento, o direito à vida, o direito à morte, condizente com a sua especificidade cultural, né? Então, a Constituição não está sendo cumprida, não está a um respeito à diversidade étnica e cultural. E eu acho que nós, como brasileiros, temos sim que pressionar o Estado, né? Que está desse jeito. Ah, para que cumpra as leis, né? Para que... Porque, eu não sei, eu acho que está muito distante de tudo que está segurado, não só pela Constituição, mas pelas convenções internacionais de serem realizadas no Brasil, né? Mas apesar da gente estar na contramão de tudo, a gente tem espaços de discussão, né? E a gente tem que continuar a promover a divulgação de um pensamento crítico sobre essas histórias todas, né? E a gente tem o dever, inclusive, né? como professores e professoras de deixar esse legado, né? Passar esse legado para frente, continuar lutando, né? E promovendo realmente uma reflexão maior, né? Sobre o momento que a gente está vivendo. Especialmente em relação aos indígenas que, como a gente discutiu aqui ao longo dessa uma hora, né? Vem sofrido tanta violência do Estado. Obrigada, Luma. Também agradeço o fato das palavras das Dils às minhas. Obrigada pela sua disponibilidade e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, gente, o convite, a possibilidade de pensar um pouco sobre esse tema, essa parte da história que eu não me dedico ao estudo colônia, na verdade, então foi um desafio pensar em Brasil independente, mas é um desafio muito bom, porque eu acho que a gente precisa tratar dos povos indígenas em todos os períodos da história, né? no presente também. E eu queria, na verdade, fazer uma sugestão que eu tenho estudado bastante a Amazônia e percebido que às vezes a gente fala de história indígena, a gente fala de história dos povos, dos afro-brasileiros, mas não falo muito dos ribeirinhos e eu tenho achado que são grupos que precisam estar presentes também nos espaços, né? Então, talvez fica uma sugestão de conversarem, né, com o Siberim, de vocês procurarem alguém para falar, que eu acho que interagir e assegurar direitos, né, populações que são tradicionais, mas que não têm direito assegurado na Constituição, por exemplo. Não tem nem isso para reivindicar, né? Então, acho que talvez vai ser um apoio. Portal do Bicentenário. Obrigada por assistir. Não se esqueça de assinar nosso canal. Produção, Portal do Bicentenário, GT5, prospecção de conteúdo, curadoria e produção. Parceiros, CNPQ, Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e CAPES. No encerramento, uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Brasileiros e brasileiras, iguais e diferentes. Somos muitas, somos muitos.